Nós tomamos banho juntos. Banho de gato? Não, banho mesmo. Banho de dois gatos aqui, ó. É verdade? Né? Dois gatos aqui no pão. Cinco olhos, olha só. Obrigada. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Olha só. Por que ele tá com essa chave na mão? O que que você quer? Olha aqui, ó. Tá com inveja? Olha só isso. Claro que eu não tô com inveja. Todas as mulheres que passaram na sua vida, nunca, todas elas juntas, não valem a Ellen e a Darola. Olha aqui, ó. Quero ver você arrastar a sua asa pra Ellen e a Darola. Meu tio, ó. Meu amor. Só promessa. Não, na dele eu não caio nunca. Nós tomamos banho juntos de novo. Nós combinamos. Nós combinamos outra coisa. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai, o Silvio. Vai.